As duas ocasiões em que Deus mais fala conosco, em que o Espírito Santo mais fala conosco é através da oração e da desgraça, ou seja, Deus fala conosco através da desgraça. Quando acontecem tribulações, guerras, pandemias, a gente sempre é levado a considerar que tudo isso foi uma coisa do inimigo, foi Satanás quem colocou tudo isso, pode ser que ele tenha uma colaboração nisso tudo, inspirando os maus a fazerem o mal, mas acontece que Deus é o divino aproveitador, ou seja, a providência divina se aproveita de todas essas coisas más porque Deus não permitiria o mal, diz Santo Agostinho, se desse mal não pudesse tirar um bem maior e Deus, então, nos males tira o bem maior de nós nos lembrarmos dele, o ditado popular se não vai pelo amor, vai pela dor, ou seja, a pessoa não se lembra de Deus nos tempos de prosperidade, então se lembra de Deus nas agruras e nas tribulações. e aí quem Obrigado.